Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você confere reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. Desenvolvimento sustentável. O Ministério Público Federal discute o tema em seminário no Rio de Janeiro e leva propostas a Rio Mais 20. Em Pernambuco, o MPF firma acordos para assegurar a presença de farmacêuticos em farmácias e drogarias. Você sabe a quem recorrer se tiver um aparelho doméstico danificado por falhas na distribuição de energia elétrica? Saiba que quem tem que pagar o prejuízo são as empresas fornecedoras. E veja também, em Alagoas, o MPF pressiona para que Infraero cumpra normas de acessibilidade no Aeroporto Internacional de Maceió. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, programa do Ministério Público Federal. A Rio Mais 20, Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, terminou semana passada no Rio de Janeiro. Como parte dos eventos paralelos, o Ministério Público Federal organizou seminários para debater os principais temas relacionados à proteção do meio ambiente e à garantia de qualidade de vida para as próximas gerações. As ideias foram levadas à Conferência da ONU. O Seminário Internacional Além do Rio – Diálogos com a Sociedade Civil para a Rio Mais 20 foi na sede do MPF, no centro do Rio de Janeiro. O encontro proposto pelo Ministério Público Federal teve o objetivo de colocar em discussão os temas levados à Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Não foi por acaso que esse evento recebeu o tema Além do Rio, porque a nossa proposta era justamente polemizar sobre os temas que não são foco da Rio Mais 20 oficial. O seminário abriu canais de comunicação para discutir o desenvolvimento sustentável e estimulou a participação popular. Esse tipo de evento está preparando a gente, está trazendo a discussão e é muito importante por isso. Direito ambiental, desenvolvimento sustentável é uma coisa que não tem muito como a gente fugir daqui em diante. Participaram do evento profissionais do direito, da área acadêmica, além de estudantes e representantes de ONGs nacionais e internacionais. Vejo um momento importante na medida em que você tem sociedade civil, você tem operadores de direito, você tem cientistas, academia, preocupados realmente em buscar uma saída para a crise que não é desenvolvimento sustentável, é sustentabilidade entendida como sobrevivência. Essa aproximação, através desses eventos, da aproximação do Ministério Público com a sociedade civil, ela é extremamente importante para que se haja o controle social das ações governamentais e empresariais que causam impacto ao meio ambiente. Temas como cidades sustentáveis, a ocupação desordenada das metrópoles, as relações das camadas mais pobres da comunidade com o meio ambiente, além das propostas de soluções e as consequências de tudo isso, foram discutidas aqui, durante um dia inteiro de debates. A sociedade precisa ver que não adianta pensarmos no futuro se não cuidarmos do presente. Sentimos um respaldo enorme por que uma instituição tão importante como o Ministério Público Fiscal adopte uma posição e toma uma posição a favor de que a humanidade avance para a sostenibilidade. A organizadora do evento ressaltou a importância de se buscar soluções que garantam qualidade de vida e proteção ao meio ambiente para as futuras gerações. Nós achamos importante que o Ministério Público organizasse um evento onde se abordasse justamente questões pouco ou nada faladas na conferência da Rio Mais 20, especificamente com relação à importância da participação e do envolvimento da população na tomada de decisões e para a busca do desenvolvimento sustentável. Os assuntos discutidos no seminário foram levados a debate na Rio Mais 20, que terminou na última sexta-feira. Inaugurado em 2005, o Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, em Maceió, é um dos mais modernos do país. Mas, apesar da excelente infraestrutura, não oferece acessibilidade para pessoas com deficiência. Para corrigir o problema, o Ministério Público Federal no Estado ajuizou a ação civil pública para que a Infraero faça as adaptações necessárias e garanta o acesso de todos ao aeroporto. As dificuldades de Roseana para chegar ao aeroporto começam no ponto de ônibus. O desnível mostra que ainda há uma certa distância entre o que a lei determina e o que é cumprido no aeroporto Zumbi dos Palmares, na capital alagoana. Infelizmente, ainda há muito que melhorar. A questão da falta de estrutura para que a gente possa pegar um ônibus aqui na frente do aeroporto não é adequado. Se nos guichês de check-in a altura de 75 centímetros é cumprida, nos balcões das empresas aéreas e nos caixas eletrônicos dos bancos, o atendimento aos cadeirantes não foi previsto. A gente vai a um determinado local, nós pensamos que ele esteja preparado para nos receber. Quando a gente chega lá, se debate com uma estrutura que ainda nos deve muito. Este técnico do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Alagoas mostra que os problemas de acessibilidade no aeroporto também dificultam a locomoção de deficientes visuais. Essa porta central aqui, ela tem o piso tátil direcional de alerta, mas quando ele direciona para as escadas e para os elevadores, mas não direciona para o check-in, que é o objetivo de uma pessoa que vem ao aeroporto. Se você observar, lá na área de check-in não tem o piso tátil direcional, quer dizer, a pessoa com deficiência chega, pronto, e fica perdida. Essas e outras falhas foram identificadas em 2007 pelo CREA, que fez uma representação ao Ministério Público Federal em Alagoas. Durante a instrução do procedimento administrativo, antes de ajuizar a ação civil pública, houve toda uma instrução, foi ouvido várias vezes a Infraero, foi oportunizado a Infraero solucionar as questões administrativamente, mas ao longo de cinco anos a Infraero sempre veio com evasivas, nunca adotou uma providência efetiva, então não houve uma outra saída se não ajuizar uma ação civil pública para que ela seja compelida judicialmente e adotar essas providências. A investigação resultou numa ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. O MPF em Alagoas observou também a ausência de um plano de manejo de resíduos sólidos e de um programa de segurança. A nossa equipe entrou em contato com a superintendência Centro-Leste da Infraero. Em nota, a empresa informou que aguarda o relatório final dos engenheiros de gerência de obras para autorizar as adequações pedidas. A superintendência da Infraero afirmou também que já enviou o plano de manejo de resíduos sólidos para o Instituto de Meio Ambiente de Alagoas. No próximo bloco, em Pernambuco, o Ministério Público Federal firma acordos para garantir cumprimento de lei que exige presença de farmacêuticos nas farmácias e drogarias. E você sabe a quem recorrer se tiver um aparelho doméstico danificado por falhas na distribuição de energia elétrica? Veja a seguir.